O projeto está sempre de portas abertas para vocês. E vamos colocar o pessoal para cantar, dançar junto com a gente. Podem chegar aqui pertinho do palco para a gente dançar bastante com essa banda que vai trazer um repertório incrível para nós. Então, com vocês, Marco Sá e banda. A maioria de vocês ainda não tinham nascido. Vamos fazer a maioria dessas músicas que nós vamos tocar para vocês. Quem já está gostando de mexer na bola aí, chega mais aqui na frente do palco. Vê o almoço aqui para a gente. Vai ter muito rock e roll aqui. Well, it's one for money and two for the show. Hey, do red, I go get more, don't you? Stay on my blue, sweet, sweet. Red, you do what you say, you take on my blue, sweet, sweet. Red, you walk me down, stand my face, stand my name all over the place. Do anything that you want to do, drop my heart. Hey, do red, you do what you say, you take on my blue, sweet, sweet. Red, you do what you say, you take on my blue, sweet, sweet. Let's go. are you? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal